Aonde que vai inaugurar o McDonald's, meu? Venâncio? Aqui perto de casa, ali pra cima. Ah, você que era Venâncio. Venâncio, tá louco? É o Venâncio CT. Dirigiririm, dirigigongong. Vai ter até drive-thru. E drive-thru, false. Não fale assim, meu amigo, irmão. Eu só consigo jogar se alguém me convidar, daí eu consigo, senão eu acho que não tem. Eu morri pra aquele cara, eu tava até camuflado. O mestre da puta até agora. Que inferno, cara. Eu tava... A Clarice, viga pra... Toma no meu cu. Mas tem depressão. Posta. O que a Clarice mandou ali, por isso, foi o Venâncio. Que milagre, que novidade, né, cara? Venâncio é a capital dos seis níveis. Do quê? Não sabia. Vamos, vamos. Não, não, não. 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 Abraço pra vocês. Ah, a limitação do Bolsonaro é tão boa. Vai ter uma boa. É a prática. Tá, gato. Vai vir, faz fazer isso aí. E aí, bora, e aí, dia, porra. Deixa eu trocar essa. Não sei porquê. Hoje tinha viva a União. Que caralho. Eu fui a União. Que que é isso? O bagulho dos cursos da União, que leva o pessoalzinho do ensino médio lá pra ver, pra mostrar. Ah, tá. Beleza. Tem bênção lá no barco, você vai passar. Mas eu não vou, né? Foda-se. Não, não é os bichos. É o pessoal das escolas. Sim, sim, mas... É os próximos bichos. Olha aí, meu. O bagulho do Grêmio. Excursão Grêmio Flamengo. Borracha que eu falei pros caras, né? Quanto é que custa? Quanto é que vai dar tudo, Dead, pra tu ir? Ó, saída de Venanço Aires às 9 horas, domingo. Eles estão vendendo passagem, mas ingresso a 100 e pior. Ó, qualquer busca... A passagem é mais ingresso, sempre. Ó, e botaram churrasco meio-dia. Vamos fazer churrasco. Tudo incluso? Tudo incluso? Não sei se tá em tudo o churrasco, mas vou tá. Já que eu vou... Com ônibus nós vamos comer juntos, véi. Fora! Mas, meu, tu não tem carteira de estudante ou o LH? Carteira de estudante? Ah, nem sei se eu tenho, meu. Todos não tem. Todos não tem. Como é que o cara não sabe se tem? Ah, tá louco. Vai pagar a metade. Tá, meu. Liga aí. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. 65 para cada um. 65 para cada um? O que? Dá mais barato. Dá mais barato que se for pegar com eles. Dá mais barato. Mas isso se tiver carteirinho do estudante. Se tu for um estudante ilegal E se eu tiver a carteira de Traficante Mas é aí que eu me refiro Azar né Se espiemos né Olha o jogo do Fluminense Nós vamos atrapalhar Não tem como não A exadia dele é baitria né Seus diabólicos Seus diabólicos Puta pra gole A júlia é inígena A liga é inígena Obrigado bom 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 chacalaca bom bom agora não tem agora não é bom ganhar eu não acredito não eu não vou jogar mais mas é aberto que o cara bem tóxico né mas eu agarro os grupos do atos o meu aquele grupo é o mais maneiro que existe dá para zoar todo mundo cara fala maneiro e tem um cara aqui ó de cabelo um joaco esse grupo esse grupo é muito xerebedeu no e nós vamos e o cara mano tu jogou um deficiente e nós vamos atrapalhar não tem como não não fazer um negócio sábado lá o ué não eu não posso mais gastar dinheiro meu pelo amor de Deus mas que dinheiro que eu tenho mas eu não posso eu não posso morri ah sério cara não sei como não mas eu caí lá no terceiro andar do pé mas tudo certo eu quase morri mas não é para gastar 10 pila no máximo não é para gastar 10 pila no máximo e eu sei que ninguém morre e aí o cruz coletão nível 3 já vai começar bem quem o que é que eu vou pegar espalhada de panela como é que eu atiro a arma no chão e aí mas e aí o meu e esse baú aqui ó o que é a felicidade será a merda vira nível cheio o meu pitbox é bom o zigg é o rei do beat mas não do box o viado box era uma vez e seus aligenias gerais aligenias eu queria saber o apocalipse oi aqui oi aqui oi aqui oi aqui oi aqui oi aqui que eu fiz eu atirei uma granada aonde pula pula meu Deus com a morrida matou já a cá mutante é boa sei lá acabei lá olha é mutante né cara é eu o bagaceiro foi criado na campanha amizade capim derrubei um aqui pode deixar pro pai pode deixar pro pai cuidado né squad né não tô nem aí squad o que rapaz eu sempre eu sou bravo eu sempre sou bravo cuidado né squad eu sou bravo meu irmão não tô nem aí que é squad já ouviu falar da story do Chernobyl Chernobyl sexual o garoto que cheirou esse pau olharam a entrevista do rei bianchi o rei bianchi meliante estava realmente sozinho reportando meliante estava realmente sozinho aqui ó tá tudo viado tá ok um abraço a todos aí não you did ah i can hear pacapum não tem mochila como é que não tem mochila de agora eu sou um idiota como é que me dá cover aí eu vou subir no segundo andar eu tenho que mijar e pegar um café pelo amor de deus não vão sem mim que eu sou seus bruxos ele é tão grande que ele vai ele falou sim no plural né cara mas eu mas os gurus se abrindo estão sem freio mas não pode que era aquele cara sozinho é muito burro 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 ele é mau né cara ele é citado decadente olha onde é que eu tô olha onde é que eu tô o guri olha onde é que eu tô cruzes 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 seus diabólicos seus diabólicos vamos brincar de pegar peca na rodinha olha o cara olhando nem sabe o que tava pensando Tô louco pra sentar o dedo Num suporte Vai trabalhar pra comprar Saco de banha Não é o Bruno É um pulso Esperem eu, tá ok Vou me atirar aqui, eu abraço a todos Bora, vamos avançar Vamos avançar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos dar ali meus consagrados Olha, eu tenho uma história Vamos dar ali pra não tomar ali E o seguinte Meus amigos Você tem que saber que eu sou um velho Com puro tesão 20 anos de sessão Acabei de sair Estou livre Estou livre Tá ok Meus amigos companheiros Estou livre Estou velho De 16 anos de sessão Eu tenho 74 anos Eu sou velho de 64 anos Trabalhei metas luz Por Deus que eu vou votar no bandido Lula Eu vou votar no bandido Lula Eita Balassa onde? Inimigo avistado Inimigo avistado Inimigo abatido Inimigo abatido Melhante não tem nada Joaleco está garimpando o corpo dele E não tem nada E ele é negro Está rolando Está rolando Está rolando Parou Oh Dead Oh Dead Está muito ruim esse microfone Parece que tem um alien nele Não é meu É que dobra Está ligado Dobra o áudio É o que está aí É que pega O cara correndo lá O Ed canta Mas foi eu Caralho Está atirando aonde Caralho Eita Avança 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 Vamos ajudar Oh Dead Nocauteou o cara Boa O Guri é brabo Eu falei Tem mais um Spa Parece que eu avistei um melhante junto Mas não era Confirmando abatimento do melhante Melhante abatido Melhante abatido Cruzes 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 Esse é o meu quartel General Recruta Peço para que abata O próximo melhante No chão Com mais piedade Com um tiro na cabeça Está ok? Não, não Vou bater Venderam os parceiros Joaco Joaco Não, não Não, não Inimigo abatido Não, não Não, não Muito bem Vai ter que vazar Vai ter que vazar Que o bagulho está chegando Preciso usar vida 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 Esse jogo é muito massa Ainda bem que eu falei Para vocês Tiro Nas costas O Joaco Está perdido Lá Está vindo um negócio Mano Exato Vou ter que agar Senão eu vou morrer Ou eu vou ter que tomar a vida Vai, vai, vai Derrubei o melhante Vai, vai, vai Tem que sair daí Ih, não vai dar mano Morreu, morreu Fudeu Eu acho que nós vamos morrer mesmo Fudeu Fudeu Incrédio Eu vou achar um carro Então vai porque eu já estou morrendo Ih, nós vamos morrer Negão Eu vou achar um carro Não vou morrer assim não Não vai ser assim Eu acho que vai Ai, meu Deus Vai dar não, vai dar não Não, não, não Aguarda por enquanto Ela está os alatiando Pro cabelo Estamos tranquilos Estamos tranquilos Estamos tranquilos Se não vier nenhum inimigo Na frente Vem tranquilo Vem tranquilo Se tiver vida Parece o Coisa falando Vou procurar um carro Vou procurar um carro Ué, se nós tem muita sorte Isso aqui é um carro Achei um bug Porra Então vem aqui, irmão Vem aqui, pelo amor de Deus Eu vou me salvar Você e se vote Cadê tu, homem? Eu nem estou vendo tu no mapa Onde é que vocês estão, cara? Eu estou atrás do Juan 144 metros Minha coordenada Em direção a 255 Tá ok? Pô, acho que vocês estão correndo Pro lado errado, cara Como assim, homem? Não, não, está indo pro lado certo Mas Vou tomar uma vida Vou buscar um de vocês Eu estou tomando vida aqui, mano Eu vou tomar até eu tomar Tá, eu vou buscar um Tomando aonde? Toma Se eu conseguir entrar dentro do carro Se eu conseguir entrar dentro do carro Comigo Cara, eu estou gastando tudo aqui, mano Pá, cadê tudo? Cara, não gaste Eu estou longe Eu estou aqui Vem buscar eu e o jaleco Eu estou usando o... Peguei esse primeiro Peguei esse primeiro Que eu estou bem de vida aqui Tranquilo Pego a garra Leva lá pra frente O Joaco também Por favor, por favor Eu não vou precisar Eu acho Eu acho que eu chego O Joaco tem que vir depois, Joaco O Wesley vai te buscar depois Tá ok? Ih, meu O Joaco está quase morrendo, mano Tu tem vir, Joaco? Me deixa aqui Busca o Joaco Busca ele rápido Busca ele, homem Pega o carro Pulei do carro Tu tem vida, Dad? Consegue buscar ele Eu não tenho vida Tá, então vai Ih, não vai dar Nós vamos ter que salvar, Dad Deixa ele, deixa ele Deixa ele Vem, já Vai, vai, vai Ô Joaco, foi mal, meu Mas não vai dar, mano Tu vai entrar em colapso Desculpa aí Valeu o mau jogo Vai te manter o cu Um abraço a todas aí Ih, o Joaco tomou vida, mano Dá pra buscar ele, sim Não, não Ele foi na calteada Ele foi na calteada Ô, Dad Eu vou te levar lá pra frente, tá, meu? Como assim, cara? Qual é o teu problema, Dad? Tu tem demência? Tô morrendo Tem 44 segundos pra coisar, meu Eu vou ter que buscar o Juan ainda Olha o que tu fez Eu tô correndo esses 40 segundos Vem correndo, vem Vai correndo O Juan virado em pé Não, tem que buscar ele Vai ter que se salvar, ó Vem aqui Vou te levar lá no Quilo dos Infernos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cuidado o cara Ele tá no lugar pra trás Três, barragem Bah, tá louco, meu Não pode acontecer isso Eu vou ter que ir lá buscar o Juan agora também Barragem, mano Meu Deus Eu tô firminha aqui, vai Ô, Dad Vou te levar aqui no segundo, tá? Aqui já tá bom Aqui tu vai sozinho Vai, vai Tô firme, tô firme Ih, tem um carro aqui Tem um carro aqui Matei Bete, tem gente com um carro atrás de ti Ah, não acredito, cara Eu vou ir aí, eu vou ir aí Você consegue se esconder? Tá Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ah, meu Onde, cara? Já era, já Vou largar fora Tem todos lados Tem todos lados Já era, já era, já Não dá pra salvar Só eu que vim correndo Eu vim correndo, tô vivo Caramba Tá, vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair Sai aí, o Juan Vamos jogar mais um Pera aí, deixa eu me matar primeiro Olha aí, guri desunido Desunido, desunido Vai aí, pros outros Deixa eu me matar aqui Eu não vou Ali, ó Vou matar esses Vai lá pra onde é que tá aquela peleia Lá pra eu matar esse Vou Tá, calma aí Então, eu vou mijar Rapidão Rapidão Eu consegui buscar o H ainda, eu acho Caramba, o maluco tá de sniper, meu Sim, meu Olha esses barulheiros Me chamou na bola Vou matar Aqui, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vai, vai, vai Ó o carro aí Ó o carro aí Fala tua frente Curdeu um mortalzinho Caralho, é loujuro Curu Que loguragem Ô, nós passamos o jogo todo correndo Aham Passamos o jogo intercorrendo Meu Deus do céu, cara Puta louco Que esquente Por isso é um horrível, né, cara É um estado decadente O estado decadente O estado decadente A tristeza A tristeza A tristeza A tristeza Ai, toma No meu cu Uh, expromovido Azar Bom, 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 bom Fica devagar É um estado decadente Chirinho Cruzes Quem é que voou dois Moço 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 Sou bravo, né, garoto Sou bravo Tinha que fazer um bagulho sábado, cara Vai tapar, que negócio Tinha que ter vindo sesta Senão ia ficar barrinho Que bosta Pior que não dá nem pra pedir pro outro rapaz Porque ele vai trabalhar no sábado de dia E na quinta de dia também Se ele fizer na quinta Na sexta de noite Ele vai ter que virar 36, né Aí não rola Ô, meu Igora, cara Tá, meu Mas as opções que eu tenho Não tem como Deixa eu pensar O trabalho é amanhã Amanhã é quarta Sim Se eu fizer na quinta Pra ele Se eu fizer na quinta Deixa eu pensar Deixa eu pensar Se eu fizer na quinta Pra ele De dia Não, quinta não Sexta Não, eu faço na Ah, mas daí eu vou Mas daí eu viro 24 Ele não tem como Crossover, crossover Vai tomar Se eu fizer na quinta Se eu fizer na quinta Nascer Um Crossover Vambora Mas é que o cara Sexta é feriado Aí o rapaz Ele se faz De dia Tem o rapaz Que faz de dia Eu posso pedir pra esse rapaz Só que o problema É que ele vai fazer De dia Na sexta E no sábado Aí se ele fizer Na sexta de noite Pra mim Vai ter que virar 36 A polícia ouviu Tertemunhas E pediu A visão de José Mas ele não voltou Para o bairro E agora É considerado Coragivo Que que é isso Wesley O Cilene Não tinha filhos Conheceu José No bairro E se apaixonou Para E olha lá, já gravamos, já gravamos, uma barreira aqui, fora, em novo, e isso aí galera. Tem que ver quanto é que será que vai ser esse 15pilo, a coisa que falou, né, vai ser lá o do Rorto, ah, mas 15pilo não é caro, velho, o problema é tomar alguma coisa lá dentro, pra olhar um gritedo no ouvido do cara, não pago nem 10, o cara, tipo, lá o cara só toma umas duas cervejas, aí deixa pra tomar em casa, ou umas 15, Ah, meu, vocês botaram 4 de novo, cara. Por que a gente tá essa distância? Ah, dá pra ir, meu, só segurar lá, não gastar pra caralho. Não gastar pra caralho, tá, coisa arada, bicho é do meu. Eu e o Percy tamo aqui na frente. É porque vocês são um otário, né, cara? Não, é que eu... Tô ali, todo puro, todo puro, velho. Não, caiu todo mundo aqui. Que jeito, eu tô aqui na frente. Cru, 300 metros. Porra, nós fazia joguinho com uma placa de vídeo bem bosta, hoje que nós temos uma placa de vídeo melhor, nós não faz nada. Não tenho nem tempo. Não tenho tempo nem de cagar. Cadê? Não tenho nem tempo de olhar o tempo. Caralho, eu tô louco. E aí, seu Zé, já... Ah, já. Já, é... Toca a mão, pô, cita, cita, vai travando lá. Ah, meu, eu tirei uma granada aqui dentro. E quem? E quem? E quem te perguntou? E quem? Ah, tinha que fazer... Tinha que fazer um bagulho esse sábado. Ué? Tinha, tinha. Dormi. Cala lá. Meu, a gente pode fazer alguma coisa... Analise esse... Aí! Aí, rua! Cala, velho. Ele é o bravo. O abobado. Abobado. É muito xingamento de vó, nega. Ô, guria, abobado! O guria, abobado! Se guria, abobado! Na rancheira, se ela curte... Se ela liberar a baia... Ela tem que liberar outra coisa pro Timmer. Abobado. A baia e filhinho. Como é que ela vai, ela já falou que tá. Mas... Ô, guria. É só ela não vomitar no rosto. É só não vomitar em mim, né? Nem precisa conversar muito. Só chega... Só chega enchendo o dedo, já, né? Cruzes! Coisa linda! Não, eu tô falando, sério, mesmo. Ó, chega e já beija, me troca uma ideia assim... Já dá... Já dá... Já dá bicuda, já. É isso agora. É uma chufada no... No... Na... 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 Na sobrancelho. O que que esse guri tá fazendo? Lambendo. Eu tô de ar. Ah, legal. Não fica também, não é, cara. O que que tá fazendo, guri? Esse guri tá perplexo. É perplexo. Desculpa, nunca... Duvido. Ô, meu. Se tu faz... Se tu fazer isso, guria... Cruzou, eu... Não, eu te deposito cinquenta pila. Ah, mas eu faço? Tu acha que eu sou o quê? Tu acha que eu sou o quê? Não, vinte. Cara, começa a baixar. Eu sou louco? Eu sou português americano. Ô, por que que eu... Por que que aquele cara tem uma caixinha lá, do link dele lá? Ah, eu também queria. É porque ele é o piercing Jackson. Ele é o piercing Jackson Box. Ah, vai. A Lana é foda, né, cara? Aquele dia eu botou o vídeo lá e eu... Tá louco? Quem? A Lana, aquele dia eu botou o vídeo lá no grupo lá. Meu Deus do céu. Tá, ô, a Lana salva a calha, meu. Não, é aquele dia que eles falaram de mim, né? Eu preciso que eu peguei a quatro. Que, mano? Eu tenho a três X aqui. Beleza, eu tenho quatro X aqui, se vocês quiserem. Eu tenho. Eu tô com o D8 e o D6, né? Beleza, tu é o caso. Pode aí, pode ficar, tá? Pode aí, pode ficar, tá? Sim, pô. Vamos ver o vídeo com todo mundo. Vamos ficar junto. Sim, tá, sim. Aviso o Melhante. Aviso o Melhante, se vier a avistar o Melhante, avisa o posicionamento dele pra gerar a UV também. Eu preciso de mira, hein? Preciso de mira. O Percy Jackson tem um X4 ali, pede pra ele. Rua eu preciso de mira. Ela é bem... Ela é bem de boa lá. Ela é bem de boa lá. Ela é gostosa, né? Antes eu não era. Eu sou uma lua de paz. Não, se você não era bem de boa. Eu falo assim, olha bem de boa. Uma conversa, porra. Tem uma 3X aqui pra mim, quer? Fala logo que a mina é tarada, meu Ô meu, abaixa isso aí, pelo amor de Deus Não foge do assunto, miséria Eu vou contar Não fala isso, meu Chame em live, pelo amor de Deus Ô não, fala sério, meu Tá só eu e o Dead aqui, meu E mais o Brasil inteiro na live Tá só eu, Wesley Tu pegou ela, né, aquele dia Que meu, que meu De onde aquele griteiro lá às seis da manhã, meu Que sei lá, para de se fazer de porco Até a Liana, meu A Liana A Liana falou, até ela falou Que escutou A gente estava escutando, meu Meu, cadê os caras, meu Não tem ninguém aqui Vamos descer, vamos descer Pô, a gente está bem no meio Onde é que vai ser a peleia, meu É que eu sou bravo, né, cara É que eu sou bravo, né, cara Não é porque sou eu Já lutearam aqui Mas ela é safada Beleza Não é porque sou eu Mas eu sou bonito Não é porque sou eu O que que o cara falou Já lutearam aqui Se vocês quiserem ficar unidos E esperar a nossa Senta, senta Agora que eu estava vindo para cá Vocês voltam Não vai dar, não vai dar Não vai dar Tudo de ar Vai, 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 vai Vai, vai Esse cara é Ele não é, né, boludo Acho que não Ele está chamando o cara de macaco Ele está chamando o cara de macaco Vamos, vamos para o meio do mapa, meu Onde é que vocês estão indo Aqui vai ser a peleia final Vamos para cá O meu, o Lidinho tem mira aí, cara Estou zerado 260 260 260 A música bosta ficou aquela Que o Drake cantou, meu Deus Muito pai Muito merda Ficou Vai a 200 Dez no centro 200 ele falou, eu acho 200 Aham Meu, vem aqui comigo, cara Onde é que vocês estão indo A peleia final vai ser para cá Que onde é que eu estou Ah, mano Larguei minha arma Estou duas armas agora Estou duas 12, cara Desse pode ser Cadê agora a minha arma? O Gui se perdeu no jogo Estou indo aí, H Estou indo aí também Onde é que eu estou indo? Onde é que eu estou indo? Onde é que eu estou indo? Tomar no cu O que é que é que você está, cara? Puta que pariu Eu sei que tomar no cu Mas dá um jeito, homem Cai, mundícia Você achou que eu sou o quê? Toma na cabeça Fala barato, esse puto Só pra deixar de ser besta Não tem mira aí Preciso de um ponete 2 160 Wesley, mira x8 Caralho, x8 eu quero Melhante derrubado Ah não Não, o Juan matou meu peixe Falei que o bicho ia pegar Ô meu, eu tô sem bala Alguém tem zi... Alguém tem 556? E eu não vou dividir Porque eu não sou comunista O bala sem rifle Hashtag pepe caralho do chão Só vou terminar aqui Pagada Filha puta Não cauteou? 110 110 De novo, é o squad deles São dois Beleza Eu tô subindo aí, velho, mas esse é o Rubens me ajudar Onde é que os caras estão? Derrubaram aqui, derrubaram Ih, já era Beleza, beleza Morreu, que merda Eles estão atrás da pedra Sim, eu tô ligado Vou avançar, velho Cuide, cuide, cuide Tá com a cross Boa, Dead Boa, boa Ele correu pra trás Ele correu pra trás Tem mais um Desliga isso, Jackson Desliga isso Aí, aí, aí Já era Bom trabalho Bom trabalho, meu cu Eu morri O Rua tá no chão Ele vai morrer, mano Não vai dar tempo, eu acho Não, não, pode ficar tranquilo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Nem adianta Olha o cara viajando aí Tá bom Eu morri Atrás de ti, Dead Atrás Tem dois comigo aqui Atrás onde? Aí, não tô direito Um pouquinho, mas não tô direito Caralho Caralho, Dead Matou todo mundo, velho Tá que pariu Que merda, cara O Rua morreu Não, Mac Não, mas é que o cara O cara, ele Continua Quase na Vem pra cá Vem pra cá Onde é que tá o cara, mano? Tem dois Tem dois Um de cara pra lado Tenta descer lá com ele, meu Tá vindo a traixi Lá de esquerda Boa 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 Tenta Tenta Vê se você tem lá com ele depois Boa, moleque Se de longe Tu não consegue O de perto Não tem E é bravo Pulando Tem mochila 3 aí Acho que tem Não tem nada Só o cara Sabi Sabi Amigo Caraca, onde você tomou a nua aí, velho Como é que você tomou a nua aí, velho? Como é que você tomou a nua aí, velho? Sabi 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 Conta 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 B alles Fala 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 Para Eu têm Om Mas har Ba entre VIII Aquí No Lucha D Earn Troca pela 12, pega essa carne no avião Derruba! Já era, vamos mais um, vamos mais um Não, 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 vamos jogar mais Vamos, o time Eu também tenho que tomar banho mano Então, tá? Eu nem consegui tomar banho Pode crer, Dad Mas onde é que tu vai ir, meu? Eu vou inavando Ah, vamos, cara, valeu, valeu Tu quer jogar ou tu quer dar uma olhada no app lá? Ah, to por ti Vamos jogar então essa última Vamos então Na verdade não tem muito Só esse negócio aí Convida minha pessoa aí então Negócio da Próxima avaliação Data Alerta próxima É, tá ligado A gente coloca a data ali que vai ser a próxima Deixa a data pra eu escolher E daí é melhor Ah, como que eu vou Botou dupla, né Dupla Ah, não vi Não botou dupla Não, sai Sai, então Tá pensando Então daí o cara pega a data do banco Dá um Um if data do banco Igual Data do banco Mais A data que Que tá ali Igual a 30 dias Tá ligado Igual a data que foi Não, não Não é programado Coloca um campo ali Data Próxima avaliação Aí a gente escolhe Aí na hora que dá Que é a data Beleza Beleza Bota aí Duplo Tá ligado Não sei se Tô Tô voltando Tô dolorido, cara Meu Deus O ácido láctico O que é que tu treinou hoje Treinei só ontem Hoje não Cruzes O que é que tu fez ontem Tá louco Pá, hoje eu treinei Superior, né Peito Tríceps Bíceps O que é que mais Ombro Cru O que é que mais Deixa eu ver Cru, mais Press Leg press Cru, mas tu fez geral, meu Abdominal E Acho que flexor, eu acho Meu Só pra Só pra conhecer Não, é o treino Que eu tinha antes Ele só resgatou Lá no Não, mas tá louco É muita coisa Deixa que eu faço Um pancada pra ti Como é que eu treino Três dias Só na semana Por enquanto Mas deixa pra mim Que eu monto Pode crer Eu sou o cara De montar Três dias Eu passo pro Jorge lá Ele me Me dá Me passa O barbado O treino Que tu montar Eu vou em todos os dias Na verdade Ele tem o Plano lá De seis meses Paga cinco E cada mês É livre 77 Brô, tá valendo Claro, meu Vai dar uma barbadinha Aí o cara fica seis meses Não precisa estar pagando Todo É, daí faz tu ir, né Também Sim Aí faz o cara ir Já comprei uns bagunos Tem um meteoro que quer calório Porque assim Se eu quero comprar um Whey também O Whey e o Mamalto Só pra dar aquele Gai do treino Segura Eu acho que ele vai Será que vai soltar Um aplicativo Bora Tchau 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 E morreu Tá louca O cara fica sedentário assim Em casa, depois só no PC e no serviço também Só sentar Tá me sentindo um lixo O pior é que o cara fica mesmo O cara fica todo errado Já peguei a car 98 Amanhã eu vou lá de novo Amanhã vai ser Acho que Costas Eu acho Parte superior da coxa Mas eu não fiz extensor Ah não Não é parte superior da coxa É flexor É eu Tá já vamos indo Beleza Eu preciso de uma mira Carmelito Carmelito Já foi no Carmelito É aqui do lado de casa Cru Pertinho de casa Mas eu fui uma vez só Aí Juan Não precisa Não tô achando os miséria Eles tão ali em cima Não morri Tá achei Derrubei um Boa Tem mais um Acho que não Tem Descendo ali Derrubei Boa Vamos ver se eles tem mira Eu acho que eles não tem mira Acho que não E tem mais uns caras lá Nas nossas costas Só que eu não vi Caralho Vai cadê o outro Croto Vamos tirar as costas Ó meu Tem um monte de bala aqui Tu preciso de qual? Não ia dar nada 7-62 Tá eu tenho várias 7-62 Mira não tem nada Aonde tu viu os caras? Eu não vi Eu vi que eu tava tomando A gente dar as costas Mas não sei Para quieto Para quieto Para quieto Aqui Aqui tem Beleza Tu tá com O fone Qual o fone Que tu tá homem Que tu não escuta Não escutei Ah pode crer Ó Beleza É aqui É Pro 160 Onde mano? Atrás da árvore No 185 Vou jogar a gravada Abatido Boa Não sei Não interessa 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 que a gente Matou mais um E ele não tem nada Aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente Atrás de nós Atrás de nós também Lá na outra casa É lá na outra casa Lá na frente Eles tão se matando Deixa eles Depois a gente pega Essa moto E larga na perna Eu só vou dar uma olhada Aqui nas nossas costas Tá? Pra ver se tá limpo Ó Tem mais um cara Aqui esse pá Não Tá Eu tô cuidando Aqui tem um cara Abatido A dupla dele A dupla dele tá aqui A dupla dele Ah não É tu É tu Caralho Com essa arma aqui Eu sou bravo Eu sou bravo Tá aqui Tem aqui Benzina Aí Gio Miro X2 Oi Tem uma M16 Aqui M16 A4 A minha arma tá muito equipada Tá com o silenciador Aham Tá Vem na moto Ali na frente Vai ter uns caras Tá Tu quer ir ali? Tá bom Tá Vamos subir o morro Ele tá com uma arma muito forte Ele tá com uma arma muito forte A arma dele é muito forte Vamos largar fora Tchau Calma Ah Eu tô tiso pra matar esse cara Lá tem um Lá tem um Ali embaixo No 310 Quer ir a pé Ou quer ir com a moto? Deixa eu ver Espera aí Tá dentro da casa? Não Tchau O que é isso? O que é isso? O 165 tem um cara Vem junto comigo Ele tá fugindo Tem um carro também Atrás de nós Ele tá atirando em nós eu acho Não, não, acho que não é nós Tá ali ó, reta aqui agora Ih Que tem um Roubou a moto, desgraçado Que oportunidade Ih, matei, eu matei o cara Cru, que bala que eu meti Que bala que eu meti, negão Não, essa eu vou ter que exportar Tem que achar uma moto agora Mira X3 e mira X4 aqui Ô, um monte de 762 O cara nada a ver Um monte de 762 Ele não matou nós Vem cá Vem cá, ô rua Entendi Tô chegando, ué Tá lá, ó Lá embaixo Aqui embaixo Eu vou te lançar uma Cadê? Aqui Vou te lançar uma mira, tá? Eu tenho Ah, pega aí Aí tem Eu troquei Tem, né? Não Ah, então eu vou tirar o X2 aqui Vem Não, eu tenho a X3 aqui É, eu deixei a mão no chão aí Foi essa que tu pegou Não, não Eu não peguei Eu já tinha X2 Puta que pariu Puta que pariu Eu liguei pro meio do mar Do mar Aqui pra frente Vamos ir Vai ser aqui a peleia Vai ser aqui a peleia, eu acho Vai ser aqui a peleia, eu acho Achei um Achei um Achei um No 230 Beleza 215 Lá em cima Ei, me derrubaram aqui Cruz Ele tá com uma arma muito forte Negão Muito forte Eu não sei onde ele tá Tá, ele foi e salvou o outro cara Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ih, aqui foi Aqui que ele me atingiu, mano Não sei Acho que aqui tá Vamos largar fora daqui Me ajuda, homem Ih, já levantou o outro Vocês vão ver Larga A gente tem a nossa moto aqui, mano Que que tu acha Eu não quero contra esse cara Mano, sorte que eu nocautei o outro cara Tu nocauteou os dois? Ele ia ter te matado Não, nocautei um Que tinha dois Aí o outro cara que tava atirando em ti Foi salvar o outro Que achou que tava sozinho E aí, por isso que ele não continuou atirando em ti Senão, tinha morrido Tu tá correndo enlouquecido, pai Sim Vou fazer a volta aqui, meu Tá Passa tu primeiro Tu quer tentar entrar aí nesse prédio? Ah, nós tamo bem equipado É que esses caras aí são bons, né, meu Ó, já não tem mais como pegar nossa moto, se pá A guerra vai ser aqui, rua Pô, não tem que dar a volta aqui, meu É muito longe Ó, estão tudo lá Estão atirando em alguém Enquanto tu parar, eu paro também Tá Tá, então estamos tranquilos Tá, tu quer ir por ali Eu tu quer abrir essa porta Tenta não olhar onde é que eles estão Acho que atrás, eu acho Acho que atrás Corre atrás, corre atrás Locautear Que isso? Nossa, amigo Me deu um tiro só na cara Acabou em dois Eu tô morrendo Daí, deixa eu ver aqui contigo Pra ver certinho Tu quer colocar Deixa eu ligar pra ti Tenta não